Eu vejo você, estou lá para si, estou a ver um desenho de um coração, mas feito de flores, estou a perguntar a Deus, o que é isso? Deus me disse, esta mulher, este é casamento, este aqui é um casamento, o Senhor me disse, esta mulher está abençoada e restaurada, ela nunca mais será pobre, porque eu abençoei ela. Aquele jovem, vem cá, o senhor, o jovem de preto, este jovem aí, terceira filha, primeira pessoa, Traz-me essa segunda irmã que estava ao lado dele. Deus me disse para eu orar para vocês, porque quando eu leio para si, estou a ver uma coisa sufocar o seu peito, tanto que tem dificuldades de andar longas distâncias, correndo, jovem, como está? Não te mora a ficar cansado, e estava a dormir antes de ontem para ontem, e sonhou quando acordou, sentiu como se alguém tivesse uma faca a espetar esse pé direito aqui. E Deus me disse, ora para esse jovem, e diz, marcha-te a dele, porque o diabo amarrou a tua vida profissional para não andar. O Senhor me disse, ora para esse jovem, abre portas para ele, e quando eu orar para você, as portas vão se abrir, 360 graus, a tua vida começará a andar a partir de hoje. Obrigado. Só para você, crente, que Deus falou comigo acerca de si. Quando o irmão veio cá, no seu pé direito, debaixo do pé, estava sentindo uma comissão muito forte, que até subia para cima do pé. O irmão queria o sapato para coçar, não podia ter o sapato, mas esse lado todo aqui do pé, minha formigueira, formigueira, é isso mesmo, era só para você crer que Deus te conhecia e me informou sobre ti. Para quando eu te informar que a tua vida mudou, para poder acreditar, a partir de hoje, Deus desamarrou a tua vida profissional, você vai começar a prosperar a partir de hoje, prosperar, prosperar. Em nome de Jesus, está livre. Quando esta irmã, que o Senhor me diga, ora para esta menina, para que você tenha um problema de vista, 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 a sua vista não está boa. Tanto que se eu não orar por si, por chegar a uma fase da irmã, começar a usar óculos. É verdade. E Deus me disse, ora para ela, se tem colas que não passam, colas que não passam. É verdade, Pai. E na sua bexiga, esse lado aqui direito, tem problema da trompa direta. Sim, Pai. A tua trompa está entupida, não está boa. Que se eu não orar por si, a irmã terá dificuldades sérias em dar à luz. É verdade, Pai. Mesmo que se orar por si, para ser liberta, mesmo que a irmã venha para cá, sempre sofre de dores de cabeça, como se fosse um chapéu, a partir daqui assim. É verdade, mesmo agora, Pai. Mesmo agora, quando orar por si, a irmã vai ficar curada completamente. Muito obrigada, Pai. E a tua vida vai começar a andar e será feliz a partir de hoje. Muito obrigada, Pai. Livre, em nome de Jesus. Está livre. Quando a ti, eu olhei para ti, quando eu estava ali parado, eu via um demônio nos seus ombros. Só para você, quando você vem aqui hoje, esse direito, o joelho, estava doer, o joelho do pé direito. Sim, sim. Estava doer o joelho do pé direito. Estava. E sente como se estivesse a carregar uma pasta cheia de pedras. Às vezes sente coisas a andar aqui nos seus ombros, aqui atrás. Sim, sim. É um demônio que estava sobre si. Quando eu lembro assim, esse demônio estava a bloquear a sua vida para não andar. Para você não pegar finanças. E para não ser feliz como a mulher. De repente, o irmão fica zangado, nervoso, de nada assim. Isso mesmo. Não demora a zangar. O teu temperamento é muito curto. Qualquer coisa, zangou. Isso mesmo. Mas isso não acontece contra as pessoas fora. Só acontece contra a mulher. Só quando você tem mulher, fica perto dela. Depois as coisas se estragam. Esse demônio nem quer ver você a casar. Para você casar, seria dificuldade você ter aliança de casamento no seu dedo. É isso mesmo. Já disse várias vezes que não deu certo. Inclusive agora, o irmão tem problema dos intestinos, intestinos, sua barriga. Doe esse lado, como se fosse um círculo a doer assim. Sim, sim. Doe assim ao redor. Sim. Deus me disse, ora para este jovem, abençoa ele. Que a partir de hoje, aquele demônio vai te largar e a tua vida sentimental, financeira e profissional vão começar a andar começando hoje, dia 31 de agosto de 2017. Eu te abençoo em nome de Jesus. Está livre. Bota as mãos para o céu. Bota as mãos. Ele está aqui neste lugar. Bota as mãos. Adora ele. Adora ele. Adora ele. Adora ele.